Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar do queridíssimo Tuscan Charme de Fioruti. Mas antes não se esqueçam de deixar abaixo seus comentários, suas críticas, suas sugestões, dúvidas, de clicar em gostei aí no vídeo, de ativar o sininho de notificações do YouTube. E se você ainda não é inscrito e quer se inscrever, fica o convite, fica à vontade em participar aí do nosso canal. Hoje nós vamos falar de Tuscan Charme da Fioruti. Hoje nós estamos falando de perfumaria nacional e de perfumes de farmácia, né? Eu tive que ir na farmácia esses dias e aí eu comprei esse perfume lá. A Fioruti, ela tem perfumes em farmácias, também tem aí nessas grandes lojas, nessas grandes redes de fast shop. E são perfumes muito baratos, né? Perfumes de 100ml custando entre 40 e 50 reais. A maioria dos perfumes da Fioruti são inspirados em grandes perfumes importados, né? Então a gente tem, por exemplo, o Medistic Gold. Ele é inspirado no Black Opium, é um bom contratipo. A gente tem também o Miss Grey, que é inspirado no Can's World. A gente tem outros inspirados no La Vie a Belle, no Limpia de Paco Rabanne, no Sauvage da Dior. Então é uma boa opção para quem aí quer ter uma opção mais em conta, né? E esse aqui é o Tuscan. Eu não sei, né? Cheirando esse perfume, não me lembro nenhum perfume com o qual ele pudesse ser inspirado. E eu acho que esse perfume, inclusive, ele está descontinuado. Porque, inclusive, ele nem está mais no portfólio da Fioruti. A embalagem dele é uma embalagem bem bonita. Esse amarelo limão bem bonito. Então a gente vê que é um produto de qualidade. Dentro ele tem até um cartucho para segurar. Então vale bastante. É a pena. Então essa fragrância, né? Toscana, né? Toscana, né? A Toscana é uma região da Itália, uma região turística, uma região bem famosa. Uma região de Campinas, de Campos. Parte da Toscana é uma região vinícola. Tem uma região com uma costa, com praia. E a primeira impressão que a gente tem desse perfume quando vê, né? A embalagem também linda, né? Bem minimalista. Deixa eu falar, então, da embalagem. Um design bem bonito, bem minimalista. A tampa aqui é que lagarra um pouco, mas nada que comprometa. Um borrifador muito bom. Eu gostei dele. Ele espalha, é bem. E quando a gente vê, né? Essa proposta aqui, a primeira imagem que a gente vai ver é de um mundo ensolarado, de uma coisa mais ensolarada, uma coisa até que pode remeter ao verão, né? E a caixa que diz que a proposta da fragrância é ter o charme, né? Das Campinas e dos ciprestes da Toscana. Então, primeiramente, ele não é um perfume claro, um perfume muito solar, um perfume cítrico, como geralmente a gente conhece, né? O Lighting Blue da Dolce & Gabbana, ou cítricos em geral, né? Esse perfume de verão, esse perfume mais leve, mais radiante, né? Ele é solar, sim, mas ele é um sol, que eu diria o sol do outono, né? O sol de fim de tarde, né? Inclusive, porque a proposta desse perfume é ter cítrico, uma madeira e o cipreste, né? E o cipreste é essa nota verde mais fechada, mais melancólica. Eu imagino muito isso, esse fim de tarde, nessa campina, nesse campo, quase que anoitecendo, uma tarde de verão. Então, é nesse sentido que esse perfume, ele se propõe, ele se apresenta. Pro meu gosto, né? Pra minha opinião, pra minha percepção, eu percebo que ele tem uma base bem almiscarada, não consegui sentir a madeira, eu sinto bem almíscar, que dá uma sensação de conforto, que dá uma... ele aquece um pouco a pele, deixa a fragrância um pouco mais envolvente. Eu gostei, inclusive, né? Mas na composição, por exemplo, dessa tríade, o cítrico, eu gostaria que o cítrico aparecesse mais, eu percebo menos o cítrico, que essa base almiscarada, ou essa madeira fosse mais diluída, fosse menos forte, e que esse cipreste aparecesse mais, essa nota verde, mais soturna, mais fechada, ou do cipreste, ou de uma agulha de pinheiro, ela fosse mais proeminente, né? Pro meu gosto, olfativo, eu acho que o perfume ficaria melhor. Mas é um perfume muito bom, né? Vale a pena tê-lo, vale a pena experimentá-lo, né? Como eu disse, é um perfume que eu considero mais outonal, ou de um fim de tarde de verão, ou de uma noite de verão. Até porque essa base mais almiscarada, né? Traz essa sensação de aquecimento, de calor, que eu acho que pra um dia de verão não ficaria muito bom, não, né? Eu acho que, inclusive, o perfume, ele não se mostraria tão bem nesses dias, né? Eu acho que nos dias de outono e de inverno, a gente consegue perceber bem o que é esse perfume aqui, o Tuscan, né? Da Fiorut. Ele tem uma fixação boa, ele fixa bem na minha pele, ficou bem presente por muito tempo, quase o dia inteiro. Uma projeção, assim, mediana, né? Um perfume também, né? Bombástico, que incomoda, mas que deixa um certo rastro, sim. Então, acho que vale bem a pena conhecer aí. Então, hoje nós falamos de Tuscan, da Fiorut. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.